a magia é real? Existe o lance da magia ou o poder de Deus é mais forte do que a magia e impede que a magia tenha resultado? Sempre tive essa dúvida porque se não, o que eu sempre pensei? Quanto mais a pessoa é famosa e bem sucedida mais gente quer ver ela no chão, então mais gente está fazendo magias ou desejando Sim, chama o Exu rasteirinha para derrubar a pessoa E aí? Então é o seguinte se você tem uma vida reta diante de Deus está no centro da vontade de Deus, você não tem porque temer a Bíblia diz que mil caíram ao teu lado, dez mil do outro lado mas tem um versículo que eu acho mais importante que está em Provérbios 26, 2 que diz que maldição sem causa não encontra pouso, mas ele também faz uma alegoria assim como a andorinha assim como os pássaros são aves migratórias, então a andorinha vai e vem, então se você não dá esteio para a bruxaria cair, você não dá hospedeiro para ela ela precisa de um hospedeiro para crescer o vírus precisa de um hospedeiro para crescer então maldição sem causa não encontra pouso se você não der a causa, a legalidade a legitimidade, ser uma pessoa que procura ter uma vida reta essa maldição não funciona em você ela bate, ricocheteia volta para o feiticeiro aí vem o termo feitiço virou contra o feiticeiro é com a andorinha, vem e vai é o que a Bíblia está dizendo se a gente fosse pegar uma analogia seria como se eu tivesse uma armadura se eu tenho fé, eu tenho uma armadura só que se essa armadura ela está com algumas brechas com algumas coisas se eu esqueci de proteger algumas coisas ela vai entrar por esses entra por ali entra pela fenda pela armadura você pegar um barquinho por menor que ele seja e colocar ele no oceano ele não vai afundar agora se você colocar um furo no casco dele é uma questão de tempo ele vai afundar e o que são esses furos? esses furos são as nossas legalidades é soberba, altivez, ganância mentira, inveja tudo aquilo que é tóxico tudo aquilo que é impossível não ter nada disso mas acontece quando você tem o Espírito Santo o Espírito Santo você entristece o Espírito Santo quando você se nutre com esse tipo de sentimento então você é produto daquilo que você come então se você se alimenta de um monte de lixo o seu organismo vai estar cheio de toxina ali também então depende muito de onde você busca a fonte eu creio que tem que ter um tripé para que você se mantenha em pé então você tem que ter uma vida de oração uma vida de adoração e uma vida de conhecimento da palavra e aí você monta um tripé e esse conhecimento da palavra conhecimento de Deus ele vai gerar algo importante em você ele vai gerar fé e quando você tem fé você passa a amar mais você confia mais então uma coisa leva a outra então o feitiço não funciona se você não tiver hospedeiro então sem demagogia é possível viver assim é claro que você pode se irar você fica com raiva mas a Bíblia diz irei e não pequei não deixe o sol se pôr sobre a sua ira então eu fiquei bravo hoje mas poxa eu não vou arrastar isso perdoa porque se você não perdoa a pessoa é tóxica para você você fez alguma coisa maldosa você perdoa você tirou um câncer de dentro de você se você não perdoa aquilo ali fica ruminando dentro de você fica ruim te faz mal te faz mal até fisicamente você tem um desdobramento físico até e pode gerar uma doença José do Egito ele perdoou os irmãos que foram seus algozes mas ele não convidou os irmãos para ir morar no palácio com ele porque convivência é afinidade então você não tem afinidade você perdoou mas não precisa se conviver com aquela pessoa então é possível sim você perdoar é possível você procurar ter uma vida de mais humildade simplicidade quando você vê quão pequeno nós somos diante da vida você começa a dar mais valor às coisas que você tem e reclama menos do que você não tem minha vida mudou muito você acha que sabe eu perdi um filho então minha vida mudou completamente o meu olhar da vida então eu vejo essas coisas são muito efêmeras muito píferas eu vou brigar por causa disso eu vou discutir por causa daquilo eu quero mais a paz eu não quero ter razão sempre eu quero ser feliz eu quero agradar a Deus e ponto final então isso cria sim uma blindagem de proteção então entendi não é qualquer errinho que vai abrir brecha não é a sequência desse erro isso consciente consciente você erra o consciente o cara é viciado em pornografia ele vai uma vez ele vai duas ele vai três chega uma hora aquilo fagocita ele é o mandíbula tá escutando isso não a palavra hoje eu acho que vai entrar muito na sua cabeça hoje você viu a pornografia ela insistentemente ela traz esse você tá abrindo brecha cara não é não é